Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu trouxe para vocês a dica de um filme. Nesse filme se chama Por Lugares Incríveis. É um filme americano de 2020. O gênero dele é drama e romance adolescente. Então a nossa protagonista é uma jovem chamada Violet. Ela tem apenas 17 anos de idade e ela vive um eterno luto desde que sua irmã mais velha morreu. Ela sofreu um acidente de carro e a partir desse dia ela se sente inconformada por perder a sua melhor amiga. Então já tem acho que uns dois anos que ela se afastou dos amigos, dos contatos que ela tinha. Ela já não sai mais, não vai pra festa, só fica praticamente em casa e vai pra escola. E quando chega o aniversário da irmã mais velha, ela vai até o local do ocidente, que é uma estrada, tem um rio. Então ela sobe no parapeito desse rio e fica ali tendo vários pensamentos, inclusive de tirar a própria vida. Aí que surge o Fisch, um colega de sala de aula dela, que acha bem estranho ela estar ali. Ele sobe, tenta conversar com ela e tenta tirar desse clima, desse lugar. E a partir desse dia, esse garoto começa a tentar se aproximar dela, tentar colocar ela pra cima, se sentir melhor. E o que une mais os dois é porque tem um trabalho na escola, que tem que ser feito em grupo, em dupla, e eles se juntam. E a partir dali, eles tentam mais ele, tenta ajudá-la, tenta mostrar que a vida tem lugares, momentos incríveis. Bom, mas esse menino que tanto tem ajudado a Violet, mas a imagem que esse menino passa é que ele sempre tá feliz. Sempre vê o lado positivo da vida, tenta botar ela pra cima. Mas na verdade ele tá suplicando por atenção, por ajuda, né? Por um olhar de socorro, me ajude. Mas praticamente ninguém vê isso, acha só que ele é doido, não é maluco, mas ninguém para pra oferecer ajuda pra ele. Então de vez em quando ele desaparece por um tempo, some, ninguém sabe pra onde ele foi, o que que tá acontecendo. Depois ele volta como se nada tivesse acontecido. E por causa disso, pra piorar as coisas, ele ainda foi chamado pelos colegas de escola de bizarro, né? Porque ele some, de vez em quando ele dá alguns ataques de fúria. Então, em vez de alguém tentar ajudá-lo, tentar entender o que que acontece, só chamou ele de maluco, apelido ele de um nome que ele detesta e que traz mais revolta ainda. Porque ele não sabe o que ele tá sentindo. Ele precisa de ajuda. E ao mesmo tempo é mais apedrejado ainda. Então ele começa a ter um relacionamento, a Violet vai percebendo que ele, de vez em quando, some e tenta puxar dele, tenta, né, tentar entender o que que tá acontecendo. Mas a reação dele é de... Tipo, eu saio de perto de mim, não é nada demais, é normal. Então assim, esse menino ajuda bastante a Violet. Embora ele esteja, né, com a vida dele toda bagunçada, precisando de muita, muita ajuda, ele, né, dá espaço pra essa menina, tentar ajudá-la, pra ela não sentir, talvez, como ele se sinta. Tenta fazê-la, vê que a vida, né, tem lugares bonitos, tem coisas bonitas pra serem vistas. Então assim, a história é bem bonita. O final eu não vou revelar aqui pra vocês. Se vocês já assistiram, né, pode deixar aqui nos comentários, que já assistiu. Essa foi a dica, gente. Então se vocês gostaram, se vocês querem que eu fale de algum, né, filme ou série, né, especial que vocês gostam. Pode ser antiga, pode ser nova, né. E toda quarta-feira e sexta tem vídeos novos aqui no canal, então não perca. E se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever no canal, pra sempre ser alertado de quando ter, terá vídeos novos aqui no canal. Então essa foi a dica de hoje, um beijo, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus